Olha, foi com o presidente Renan, não estava prevista essa audiência, ele nos concedeu essa oportunidade. Estavam mais cerca de 15 senadores também presentes, senadoras. Nós estamos trazendo uma pauta que já entregamos na Câmara para a Comissão do Pacto Federativo e hoje é que ficou indicativo agora o presidente Renan, provavelmente irá também constituir uma comissão para discutir especificamente a questão do chamado Pacto Federativo. Fizemos as propostas já e na marcha que vai ser dia 26 e 27 agora de maio, aqui em Brasília, o Senado vai estar lá presente na oportunidade da Câmara com todos os deputados e senadores para nos dar um retorno, para começarmos aí sim a executar várias questões que são hoje fundamentais para que possamos continuar governando as prefeituras do Brasil. A crise finalmente talvez vai acabar não nos beneficiando, nós estamos sofrendo muito, mas é o momento de criar na crise e nós estamos criando esse espaço federativo para que o cidadão que hoje está se manifestando da rua entenda que a nossa proposta é que vai ao encontro e não de encontro que eles estão pedindo, que é melhor saúde, educação, assistência social.